Vamos falar um pouco de impedância do transformador de saída? E aí, moçada, beleza? Deixa eu mostrar o cenário aqui. Esse é um rádio Invictus, esse é o transformador original dele. E esse alto-falante não é original, porque o original está travado e com o ímã fora do lugar. Eu ainda não tinha visto isso, o ímã fora do lugar. Mas eu quero mostrar o seguinte, tem uma resposta bastante razoável de grave, médio, agudo. Com certeza aqui na câmera a gente não tem a sensibilidade total do que acontece. Mas nós temos a resposta coerente ao projeto. A válvula de saída é essa aqui e o transformador de saída é esse. Agora eu vou colocar esse transformador aqui. Esse aqui. Que não é um transformador de saída, é um transformador de 127, 220 e 6 mais 6 volts. Mas que vai servir para o propósito desse vídeo. Com certeza não é o mais indicado, não é o mais correto, porque nós não temos as impedâncias corretas. Mas vai servir para esse propósito. Só para lembrar, o que é a impedância nesse caso? O que é que esse transformador faz? Já tem alguns vídeos nesse sentido, nesse canal, você pode procurar aí na busca dentro do canal, você vai encontrar. Basicamente o que ele faz? Ele pega a alta tensão e baixa corrente que sai da válvula e converte em baixa tensão e alta corrente para o transformador. Isso é o casamento de impedância, falando em pouquíssimas palavras. A válvula cria a variação de tensão, mas a corrente é muito baixa, porém a tensão é bastante alta, então o transformador vai converter isso para o alto-falante. E o casamento de impedância, nesse caso, o que ele faz é trazer com o melhor ganho possível, com a melhor qualidade possível, isso para isso, essa variação de tensão com pouca corrente, nessa variação de corrente com pouca tensão. A escolha da peça certa vai trazer a maior transferência possível de potência daqui para cá. Então nós vamos colocar esse, que vai se aproximar desse, só que com a possibilidade de errar. Então agora eu fiz o seguinte, eu liguei a parte de 127 volts desse transformador, no lado da válvula, e a parte de 6 volts no alto-falante. Eu tenho uma resposta de áudio e de volume bastante razoável, até para um teste de bancada, confesso, eu faço isso. Não para criar um produto, para fazer uma coisa correta, nem para a restauração de um aparelho. Aí eu mando fazer um transformador de verdade, para o áudio. Nós temos aqui, então, essa condição. Quando está de 127 para 6, eu tenho uma relação de transformação. Eu vou mexer nessa relação, trocando para 220. E o volume ficou mais alto. Sem mexer em nada, o volume ficou mais alto. Ou seja, a transferência de potência daqui para cá ficou mais eficiente. Eu me aproximei do que é o ideal, de carga para isso e de carga para isso. A transferência de potência ideal, no maior volume possível, no maior aproveitamento possível de potência, que a válvula entrega, que é transformada e chega no alto-falante. Então, quando eu coloquei a relação de 220V para 6V, melhorou a condição. Ficou a ideal? Provavelmente não. Porque o ideal é esse transformador aqui. Ele é até menor, porque aqui tem um exagero de potência. Tudo bem. Eu vou mudar a saída do transformador, como ele é de derivação central. Eu vou colocar entre extremos, o que vai dar 12V. A princípio, a gente pode pensar que o volume vai aumentar. Porque vai entregar mais tensão aqui. Mas não aconteceu. O volume não ficou mais alto. Porque aumentou a tensão, mas a corrente não acompanhou. A corrente, na verdade, caiu. O volume não subiu. E aconteceu um fato interessante aqui. Perdeu grave. Ficou mais agudo o alto-falante. Mudou, para quem é do áudio, mudou o timbre. Mudou a resposta desse conjunto aqui. E, de novo, isso aqui não é um produto final. Isso aqui foi só para fazer um teste agora. O correto é esse. Só para mostrar que, fazendo a posição correta, o número de espiras corretas, entre primário e secundário, do transformador de saída, eu consigo a máxima transferência de potência, com a maior qualidade de áudio. Você percebeu que, quando eu coloquei poucas espiras no primário, o volume ficou menor. Eu não transferi direito a potência. Quando eu coloquei espiras demais no secundário, perdeu grave. A reatância indutiva do secundário aumentou, diminuiu a resposta de grave. Com certeza, isso também não é fato que vai acontecer todas as vezes em todos os amplificadores, porque nós vamos trocar a válvula, a impedância, a tensão máxima, a potência transferida. Isso muda as variáveis. Mas já é um fato bastante interessante. E como você sabe, eu não sou da música. Eu só aprecio a música. A única coisa que eu sei tocar é disco. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo do Thiago Sforcim, que entende muito de amplificadores e entende de música. Então, ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Um teste que ele fez muito parecido com isso daqui, mexendo nas impedâncias e com isso vendo a resposta, a diferença de resposta e volume sonoro em amplificadores de áudio. em amplificadores musicais. Então, por gentileza, assista esse vídeo que vai completar essa ideia aqui. Essa é uma ideia mais técnica de transferência de potência e ele faz numa ideia mais musical, numa ideia mais artística e mais de resposta sonora. E como sempre, eu lembro a todos que o curso de eletrônica, o link está aqui embaixo, na descrição também. Você pode adquirir ele e se tornar meu aluno. O curso de rádio super heteródino, que é esse aparelho que foi usado para o teste de hoje, também logo estará disponível. estamos em processo de gravação. Um grande abraço aos nossos colaboradores, aos assinantes do canal, que inclusive tem como assinar por aqui, a quem nos apoia aí pelo Apoia-se e aos patrocinadores. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal da NR12 adora isso aí. Tem um joguinho aqui, né? Aqui embaixo ela precisa ter um joguinho. É, tem que compensar. Nada no óleo. É, não tem que ser, né? Para cada mantal tem um tubinho de lubrificação.